O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Todos estão aí presentes. Bem-vindos! Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Estamos começando. O pessoal no chat já comparecendo. Olha só, boa tarde! Escola Estadual Carlos Vicente, todo mundo presente. Escola Estadual Porto Filho, quinto ano B. E várias outras turmas. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Ó, seguinte. Para a gente começar a aula de agora, primeiro tem que relembrar a nossa sequência. Mas o pessoal está tão engajado, já estou esquecendo de novo de falar o meu nome. Eu sou a professora Regiane. Essa é a nossa sequência didática de língua portuguesa para a galerinha do quinto ano. Ou seja, nome da sequência, vamos ler poemas e realizar um sarau? Essa é a nossa sequência. E hoje nós estamos dando continuidade com o quarto dia e penúltimo dessa sequência. Agora, o pessoal que está aqui comparecendo, já falando, o que será? Ah, professora Elzita, Escola Estadual Ministro Oscar Dias Correia e a turma do quinto ano. Professora Estadual Cronista Rubem Braga, de Itaim Paulista. Gente, muito, muito, muito obrigada pela parceria, por vocês estarem aqui. E, sem mais delongas, a aula de hoje. Como nós dividiremos, lembrando, são duas aulas. Então, neste primeiro momento, nós faremos uma aula sobre mais formatos diferentes de poemas. Então, tem mais novidade aqui com relação a outras formas que nós temos de escrever e de demonstrar poemas e poesias. O pessoal já está inspirado, todo mundo legal? Não esqueçam de colocar a data no material de vocês. Hoje é dia 12 de novembro de 2020. Todo mundo já pronto? Material ok? Senhores professores, famílias que nos acompanham, vamos já direto falar da nossa habilidade, ou melhor, das habilidades dessa primeira aula. Habilidades EF35LP04, inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Segunda, EF05LP10, ler, ouvir e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico literário, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E terceira, EF05LP28, observar na leitura de anedotas, piadas, cartuns, poemas, minicontos, entre outros textos, recursos multissemióticos, de áudio, de vídeo, imagens estáticas ou em movimento. Cor e etc. Em diferentes mídias. Essas são as nossas habilidades. Lembrando, olha lá, gente, sétima aula. Ó, o pessoal, Escola Estadual Antônio Fontana, Frutal do Campo, município de Cândido Mota, professora Miriam e a sua turma do quinto ano. Legal! Gente, seguinte, como eu disse, nós hoje, nesse primeiro momento, nós veremos mais um outro formato de poema. E, tanto para escrever poema ou poesia, esse formato, ele também veio com uma novidade, não tão, vamos dizer assim, para a introdução do assunto, né, do gênero literário na época. Então, eu quero saber de vocês. Ah, deixa eu falar com a minha galerinha que está em casa. Ó, será que alguém já ouviu falar em poemas concretos? Teve gente até que deu exemplos ontem. E aí, poemas concretos? Ah, tem gente que, ó, quero ver. Ó, tem um pessoal da Escola Jardim Magalim, Budas Artes, quinto ano A. Ah, mas agora eu quero a questão dos poemas concretos. O que vocês sabem referente a isso? Os poemas concretos, já começam algumas coisas, legal! Os poemas concretos, eles são aqueles que eles fogem as regras de acordo com a escrita e a métrica que a gente tem nos poemas comuns. Vocês se lembram que ontem, quando nós vimos a cyberpoesia, o cyberpoema, nós também vimos que tem formatos e recursos diferentes. Ou seja, isso, quando a gente se refere ao poema concreto, a gente usa essa palavrinha aqui novamente, ó. A questão dos recursos multissemióticos. Porque eu também vou modificar, só que aqui, mesmo as imagens, vocês vão perceber que são estáticas, Elas apresentam formatos diferentes. Isso faz com que o poema concreto seja totalmente diferente da maioria dos poemas que a gente conhece, os mais antigos. Nós vamos ver isso daqui, já, já. Tem um pessoal já perguntando qual tipo poemas concretos não possuem regras. A professora Natália colocou. Na verdade, a gente pode falar que não é uma característica fechada. Então, vamos para assim. Primeira coisa, quando eu falo em poemas concretos, também fazem parte desse grupo as poesias visuais. E isso, em detalhes, vocês verão a partir do nosso poema aqui. Então, eu vou colocar uma tela com uma poesia visual. Primeiro, a gente vai falar das características. Primeiro, e lembra, seguinte, é a internalização de vocês. Então, vocês, então, vocês, leitores, galerinha do quinto, até sentadinha, relaxada, vocês é que irão ler. Eu vou deixar um tempinho. Vocês lerem com calma. E aí, a gente vai conversar sobre cada um deles. Então, vamos ao nosso primeiro poema concreto. Dá uma olhada no meu coração. Tem gente colocando que é aquilo que se vê no poema. Está na tela para vocês. Eu quero ver no chat o que vocês estão vendo neste poema. Ah, e tem gente que coloca assim. Ah, o formato do poema, em forma de coração, professora Estela. Um coração. Será que o que está escrito está relacionado a essa figura? Ah, e aí, gente? Tem sim. Tem gente que falou que tem sim, que fala sobre família. Tem sobre família. Tem. Amigos. Olha, a pro Joselina colocou que as informações implícitas, neste coração, fala dos sentimentos. Que beleza. Tirando o poema, o que mais vocês conseguiram observar? Os sentimentos de amor. Gostei. Sentimentos de amor, porque família, amizade, todos relacionados. Eu vou destacar essas palavras que vocês já estão colocando. Olha aqui, ó. A gente colocou, vocês disseram muito. Isso não ficou... Opa! Não marca texto? Não. Ó, essa semana é a segunda vez só que eu faço isso, né? Olha só. Família, amigos, relacionados, né? Ó, companheiros. Vocês acham? União. Aqui, na verdade, eu coloquei unidos aqui, ó. O que mais? Sentimentos de um modo geral. O pessoal colocou, a professora Lilian colocou que tem sentimentos de um modo geral. E tudo está associado... Olha, a Proariane colocou que tudo está associado ao eu aqui embaixo. Nem vou diferenciar com a seta, ó. Por quê? Agora a questão. Por que que esse eu, todas essas outras palavras, esse eu, ele está associado a tudo isso? E olha a dica aqui, ó. No meu coração. Então, essa foi uma sacada excelente. Por quê? Nosso poema concreto, ele realmente está colocado aqui como se fossem todos os sentimentos que cabem dentro do meu coração. Certo? Isso. Ó, o pessoal já está colocando aqui que muitas pessoas, quando fizerem, se fizerem esse poema, podem fazer diferente. E a galerinha, na boa, se vocês forem fazer um poema nesse estilo, por exemplo, vocês podem colocar as palavras que vocês acham que cabem no coração de vocês. Isso é bem legal. Fica uma identidade bem legal. Ó, o pessoal já está se expressando aqui, dizendo tudo, que cada um tem a possibilidade de fazer corações diferentes. Ou seja, poemas diferentes. Todo mundo já colocou aqui, a provânia colocou que Ana Júlia do 5º A falou que é como uma poesia visual. Perfeito. Como eu disse no início, a poesia visual, ela faz parte dos poemas concretos. Muito bem colocado. Vamos analisar um segundo poema e conversar sobre ele. Segundo, aqui já é poesia visual, ler é viajar. Ler é viajar. Vou ler os versos. Ao ler um livro, a leitura é Quero Cada Vez Mais. Quais as informações? Já podem ir colocando poesia visual. Quais as informações que vocês já tiram dessa poesia que vocês estão vendo? Ó, gostei. A professora Kátia colocou que os alunos do 5º ano C, dizem que todos viajam na leitura. Legal. Viajar na leitura quer dizer que em vários livros que nós lemos diferentes, nós temos várias possibilidades de viver a história. Ah, e vocês são ótimos, é isso mesmo. Olha, estou gostando de ver. Só o pessoal está colocando o nome da galerinha do 5º que não abandona, perfeito. Aluna Julieta, aluna Marcela, Francisco, o pessoal colocando. Ai, gostei. O Pro Wesley colocou da escola Tito Livre, o 5º ano C, a questão das liberdades na leitura. Pro Ariane colocou que a turma dela disse que a imaginação viaja na leitura. Escola José Joaquim Cardoso também disse que viajar na leitura, caminhos diversos a seguir. Agora, dá uma olhada. Deixa eu pedir de novo vocês olharem as imagens. Um cachorro. Olha só os detalhes dessa imagem. Vocês têm aqui um cachorro, uns pássaros, uma menininha. Detalhes pequenos. O que está através disso aqui? O que mais vocês podem ler disso, extrair? Ah, galerinha do 5º ano D, diz que percorrer caminhos diferentes e os elementos de imaginação. Gente, que gente inspirada. Perfeito. Agora, nós fizemos duas leituras dessa poesia visual, que faz parte dos poemas concretos. Vamos a um outro detalhe. Vamos nos aprofundar, como eu disse, nas características do nosso poema. Principais características dos poemas concretos e das poesias visuais. Primeiro, produção artística não formal, porque não segue as regras habituais de um poema. Segundo ponto, utilizam recursos visuais para transmitir a mensagem. Foi o que nós vimos, tanto imagens, quanto a posição das palavras, o próprio formato. Terceiro, escritos em versos livres, que podem ou não formar estrofes. Os nossos, por exemplo, não formavam estrofes. Próximo item. Estimulam a imaginação, a sensibilidade e a emoção. Espera aí. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para mim. Ó, só um detalhe para vocês. Mas os outros poemas não dão os mesmos sentimentos? Sim, mas eles trabalham de uma forma diferente. Porque ali, quando a gente tem um poema formal, como nós vimos desde o primeiro dia, nós temos a leitura, você vai sentir enquanto leitor e despertar os sentimentos a partir do que você leu. Então, na poesia visual ou no poema concreto, como a gente viu na cyberpoesia também, são outros sentidos também estimulados, porque é o visual, o auditivo. Cada apresentação e recurso diferente estimula emoções diferentes também. Então, tem mais coisas para estimular, certo? Agora, olha, o pessoal já está colocando aqui, que eu achei muito bacana, que é muito legal que a poesia arte, em qualquer momento, isso é claro, óbvio, gostei. Aqui é criar arte com palavras. Poemas nos fazem sonhar. Os alunos do quinto ano C, da professora Sueli, colocaram que isso é muito estimulante, gente. Como vocês estão com vocabulário maravilhoso. Olha só. Por último, é criar poemas apenas com imagens. Isso também é possível. Eu não tenho nem a necessidade apenas de palavras. Bem legal. Ó, a Procilmara colocou uma coisa interessante. Apesar de não terem versos, estrofes e rimas formais, passam emoção. Exatamente. Muito bom. Agora, vamos pensar mais um pouquinho em quem começou tudo isso, nesses, nessas... Vamos aprofundar nisso tudo. Primeiro, o que você achou desse tipo de poema? É interessante? Por quê? Eu quero saber de vocês, vou anotar em tópicos aqui. Primeira parte. Vocês gostaram desse poema? Eu sei que é uma pergunta muito aberta. Eu quero saber mais ou menos quantos sims e nãos a gente tem. Sim. Ai, que bom. Não apareceu não ainda. Só todo mundo sim, sim. Todo mundo gostou. Legal. Então, nós vamos colocar assim. Vou colocar mais por unanimidade. Sim. É interessante? Então, sim. Eu já vou emendar isso aqui, gente. Eu vou emendar na mesma justificativa. Porque é interessante e passam outras emoções. Eu já emendei no que vocês me disseram. Isso que agora eu registro. Muito legal. Segunda questão. Você tinha conhecimento desse tipo de poema? Deixa eu ver quem já tinha. Quem já conhecia esse tipo de poema antes? Ah, eu sei que até aqui a gente já trabalhou algumas aulas a respeito. Deixa eu ver. A turma está dividida já. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, o pessoal, mais ou menos. A ProJosélia colocou que ama esse tipo. A aluna Alana disse que... A Ana, da professora Fabiana, disse que já tinha das outras aulas. Legal. Então, a gente vai colocar aqui, ó. A maioria... Vou colocar aqui que a turma ficou dividida. Certo? A turma ficou dividida. Eu vou colocar entre parênteses, porque é uma pergunta, uma resposta pessoal. Dividida. Perfeito. Resposta pessoal, vocês podem registrar aquela que realmente vocês acham adequado para a sua reflexão, para aquilo que você já conhecia. Certo? Ou melhor assim. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Não tem nada ainda. O que é uma atividade complementar? Isso quer dizer... Vejamos um poema concreto, famoso, do poeta concretista Augusto de Campos. É o seguinte. Augusto de Campos... Deixa eu falar para vocês aqui, minha galera nem está prestando atenção. Esse autor, ele é um poeta brasileiro. E detalhe, de todos que nós lemos, ele é o único que não morreu. Ele está com 89 anos. Vou falar da biografia dele um pouquinho para vocês, já, já. Só que ele é um poeta que é um dos fundadores do concretismo. Então, ele propôs essa mudança. E nós vamos analisar um poema dele agora. Esse poema chama-se Os Números. Observem o poema. Sem um número. Um, número, número, zero. Um, o, número, número. Um, número, um, sem, número. E agora? Vocês conseguem observar o formato que aparece? Que aparece estes versos? Como eles estão organizados? Ah, e um formato estranho, já disseram. Um formato estranho. Não, não parece um formato claro. Não. Mas eu quero saber se vocês entenderam a mensagem. Ó, eu vou ajudar vocês com alguns grifos aqui. Sem um número. Sem um número. Número, zero. Quer dizer, um número, um, sem, número. Quer dizer, um número sem o número é o quê? Vale quanto? Ai, gente, tem um povo aqui pensando que é uma forma... Isso está trazendo uma forma diferente de repetir. Tem gente que está conseguindo ver o numeral zero nesse formato. E tem gente que está conseguindo ver o numeral um. Matemática com português. A Pro Joselina colocou e disse que a turma dela disse a mesma coisa. Parte mais legal de tudo. Agora aqui, para vocês, gente, a parte mais legal do poema concreto é que a sua imaginação e a sua reflexão, ela é importante. O leitor, ele é protagonista numa leitura dessa. Isso que eu mostrei para vocês quando eu marquei no poema foi a minha interpretação. Vocês, inúmeras, vocês podem ter as reflexões de vocês, como vocês apresentaram no chat. Isso é muito, muito, muito legal. Já professores colocaram várias interpretações. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre esse poema. Olha só. Atividade complementar, eu apenas repeti o poema, um número, Augusto de Campos. E a pergunta é, quais relações há entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Quais relações entre essa forma que vocês disseram e o que está escrito no centro? E aí, gente? Gente, ó, o central, que é o número zero, a letra... Tem gente que falou assim, ó, parece uma letra Z, de zero. Gente, muito bom! Vocês são muito bons. Exato. Também tenho. Também tenho. Eu vou colocar assim, as relações. Então, vou colocar o formato... da imagem... transmite ou possibilita... várias... interpretações de... meu espaço está pequenininho, eu vou abreviar onde a gente não precisaria, tá? Ó, interpretações... Aqui está abreviado. Numéricas. A palavra numéricas é importante ser colocado, tá? Várias interpretações numéricas. Assim como vocês falaram, o aluno Arthur, da professora Ellen, disse que este Z aqui, ó... Ai, gente, eu vou ter que marcar para vocês. É do zero. O que muita gente tinha colocado? Zero. O número um, sem o número, é o zero. Muito bem! Vocês chegaram a... A essa interpretação, gente, por incrível que pareça, essa que vocês apontaram, é uma das últimos tipos de interpretação que as pessoas conseguem dizer. Isso é muito legal. Agora tem um detalhe, eu disse para vocês que eu venho a finalizar com um trechinho da biografia do Augusto de Campos, o fundador, um dos fundadores desse nosso modelo, né? E o pessoal está colocando aqui, olha, jamais poderia ser... O desenho podia ser representado por zero. Mas vamos lá. Um detalhinho para vocês. O Augusto de Campos, a biografia dele é a seguinte. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1931. É um poeta, ensaísta, tradutor, crítico literário e de música. Um dos criadores do estilo poesia concreta, poema concreto. Onde a poesia ganhava nova forma poética, baseada na desintegração total do verso tradicional. Com concepção poética, baseada em geometrização, como nesse que a gente viu. E visualização da linguagem. Geralmente, o poema traz algum símbolo do que está contido na escrita. Detalhe, o nome poesia concreto também foi dado por ele. Na revista chamada? Revista de 1955. Bom, gente, chegamos no finalzinho da nossa aula, na hora certa. Dei o palpite de vocês, como vocês acham que foi essa aula. E cinco minutinhos, a gente está de volta. Tchau, pessoal! E cinco minutinhos, a gente está de volta.